Música Existem dois tipos de mulheres, a mulher mãe e a mulher filha. Tá. Então a mulher que manda é vista como mãe, a mulher que pede é vista como filha. Talvez nesse seu caso, a mulher poderia estar se mostrando como uma filha. É a ciumenta, é a imatura, é a insegura, é a que precisa de aprovação o tempo todo, é a que não consegue ficar sozinha, é a que precisa ser comandada, que precisa do homem pra tomar a direção, pra tomar as situações. Pode ser esse caso. E a mulher mandona, que é a mulher mãe, é aquela mulher autoritária, aquela mulher que comanda, aquela mulher que tem que tomar as decisões de tudo, que se não passar pela aprovação dela, se não sair tudo do jeito dela, você vai pro castigo. Mas tem os dois. Você tem que acessar os dois, mas nenhum pode ser toque. Tem que saber quando usar a sua força e quando usar a sua fraqueza. Esse é o equilíbrio. Então, por exemplo, assim, você está dirigindo, né? Você e seu marido vão viajar. Quem vai dirigir o carro? A mulher ou o homem? Não sou eu, porque eu não dirijo. Então, aí você já mostrou a sua fraqueza. Eu sou a filha agora. Você mostrou a sua fraqueza. Mas você mostrou a sua fraqueza, mas você potencializou a masculinidade. Sim. Ele está comandando, ele está te levando. Sim, exato. Eu sei dirigir e eu gosto de dirigir, mas deixa o homem exercer o papel dele, sabe? Sim. Então, nesse caso, permita com que ele faça as coisas pra você. Sim. Então, na força, por exemplo, ah, vou tomar um vinho. Estou dando exemplos aqui porque fica mais fácil da gente falar, né? Vou tomar um vinho. Eu sei abrir um vinho. Eu sei escolher um vinho. Eu sei servir. Mas não é muito melhor como mulher estar ali sentada e o homem lá vai. Ah, é muito mais bonito o homem servir. Então, você demonstra... Claro. Você demonstra a sua fraqueza ali, né? Música Música Música